Música Quem é o homem que teve o poder de andar Sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar comigo Fez caminho em meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Chame esse homem qualquer Só ele abre o ar Não tenha medo Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Deus vai te atravessar E você vai retoar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar Como as horas mais difíceis que ele vai se ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas que passares não vai te acordar Faça como os ar e o mar atravessou Que no nome do Senhor é um dia de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas no mar pequeno Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé vem de alvar e não puder atravessar Chame esse homem como é só ele ali no mar Não tenha medo, irmão Se ir atrás nem para Oh, meu irmão de alvar e não puder atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas das juventudes e do mágico Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas que passares não vai te acordar Faça como os ar e o mar atravessou E no nome do Senhor é um dia de vitória Do outro lado cantou Oh foi isso o que vai ter? Yeah, yeah A verminha